Não, aqui não. Quer derrubar toda a água, mano? Tá maluco? Aí, cheguei no final da base. Da primeira base. Tem esse mod instalado aqui, Vitor. Só que é só quando estiver na pesquisa espacial, né? Mano, por que eu ainda não mandei essa água pra cá? Tchau. 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 É pra escura, mas fica legal, né, mano? Fazer os negócios simétricos. É frescura só, mas fica legal pra caramba. Agora que eu baixei a prioridade dos cogumelos, agora estão construindo bem mais rápido. Olha a diferença. O mod de construir o termonulificador é muito OP? Depende, porque o termonulificador em si, ele não é tão OP assim, tá ligado? Mas realmente, ter um termonulificador aonde você quiser, é diferenciado, né? É diferenciado. Mas assim, eu coloquei só pra zoar mesmo, porque o pessoal sabe que eu não uso o termonulificador, mano. Tipo, se eu for usar, vai ser pra alguma coisa muito específica. Tá precisando de fazer um ar-condicionado com o termonulificador, alguma coisa assim, entendeu? Eu vou trazer pra cá, ó. Vou trazer pra cá 20 quilos de barrela em cada um desses aqui, ó. 20 quilos. Minério consumível. Como assim eu não tenho barrela, mano? Como assim eu tenho barrela aqui, ó. Por que que ele tá com 207 gramas de cloro aqui dentro e não transformou em barrela? Aí aqui, minério consumível, barrela. Prioridade 9. Aí, boa. Na verdade, dá pra ser 40 quilos, né? O cloro vai começar a empurrar o oxigênio poluído pra cima. Vai transformar em oxigênio aqui no desodorizador e o cada vez mais vai descer... Precisa limpar aqui, né, mano? Então, esse que é o problema. Limpar aqui vai fazer com que junte um monte de dióxido de carbono aqui, mano. Porque os duplicantes vão ficar respirando aqui. Eita, alguém vai morrer. Tá pitando aí por quê? Ah, era um Draco. Como é que tá a temperatura aqui? Nem chegou a subir muito, né? Eu abri aqui um espaço vazio, aí a temperatura é mais difícil de passar. É isso aí, vamos pra última leva de cogumelo agora. É, mano. O que eu tenho de água é isso aqui, ó. É o que eu tenho de água, mano. No jogo todo, é isso aqui. Acoléptico... Olha isso, esse é bom, hein? O Josué é bom. Eita, o Josué veio pra arrebentar, hein, mano? Veio pra ser zelador, o Josué. Quem vai ser o Josué? O Arinelson Cesario. Seja bem-vindo, Arinelson. O cara veio pra ser o zelador, pra ser encanador. Ele é o bravo. E o Arinelson, que acabou de entrar, ele vai fazer serviços de limpeza. E o Arinelson, que acabou de entrar, ele vai fazer serviços de limpeza. Subi logo, para de mexer o saco. Tá ficando bom. Sem pressa. Caramba, o cara tá sem criatividade nenhuma, esse artista, mano. Olha os quadros do cara. Tudo repetido, os quadros. Vai demorar pra isso aqui encher, hein, mano? Demora. Show de bola. E aí, depois do excedente de água, eu vou puxar pra algum lugar. Ah, mano, onde ficou a porcaria do hidrogênio entrou? Filha da mãe. 11 duplicantes. Caramba, quanta água poluída aqui, mano. Eu tô pensando aqui no que eu vou fazer. Até que eu não queria tirar esses canis daqui, mano. Esses canis tão me ajudando demais, esses aqui, ó. Opa. Sem morrer, sem morrer. Eu acho que aqui tá... Três de altura? Quatro de altura, vai. Tá bom pro final da base. Tem alguma coisa aqui. Tem um nabo aqui, mano. Final da base. Acabou a cerveja de novo. Oi, Jana. Tudo bem? A Jana hoje chegou bem atrasada. Eu nem sei qual que é o tamanho que eu vou fazer. Os lados da base. Mas eu acho que vai ser 64 mesmo. No caso é... No caso é... 16, né? Exatamente aqui. Opa. Opa. Peraí que não é assim, não. Apenas que eu vou pegar. Tá aí como a base começa a pegar. Aí aqui embaixo, o que eu coloco? Coloco aquele bagulho apelão, que é o Chlorine Scrubber Vou colocar um aqui embaixo de cada escada Mano, 10 toneladas de areia é muita areia, mano Pra colocar nesse bagulho aqui 10 toneladas, velho Beleza, um removedor de oxigênio De dióxido de carbono Vou fechar aqui em grande estilo Você não respondeu que são esse monte de células de eletrólise Então, são os mods, né Aqui é a célula comum Essa célula aqui é a célula eletrolítica de oxigênio poluído Né, ela transforma oxigênio poluído e hidrogênio E essa outra aqui, ela consome mais energia Só que ela tem uma saída de gás com oxigênio direto Aqui, ó, vou mostrar Eu vou usar ela Olha lá, tá vendo? Ela tem uma saída de oxigênio Só que ela gasta mais energia Tipo, não é roubada, tá ligado? Tipo, ela consome O que uma célula eletrolítica É... Consome Mais o que uma bomba consome Eu achei ela bem útil Não, aqui não Aqui não, aqui não, aqui não Sufocando É... Dezesseis Vai morrer aí também Fez uma bagunça, mano Como assim? Aê, isso mesmo Isso é porque eu cancelei, né A porcaria do... Não, cava aqui, pô Pelo menos fez a bagunça no lugar certo, né Exatamente onde eu tô despejando Água poluída com germes Gastrofobia Gastrofobia, bexiga pequena Preciso de mais um construtor Maria Eu cheguei no início da live Mas recebi visitas Voltei agora Tempo de pegar o finzinho A Jana recebeu visitas, mano A Jana é uma pessoa importante, pô A Jana é uma dignatária Vai entrar agora também Tem que ter... Tem que ter mulheres na base A Jana sempre tem que estar na base Tingeira de traje Thiago Maciel Aqui Vitor Oliveira aqui E a Jana A Jana? Ah, construção Vou até mudar aqui Prioridade Jana Construir A bichinha já tem sete já de construção Já, mano Não é fraca, não Calma, Paulo Calma Ó, depois do... Do Ari Nelson É o Fernando Delão Depois o Neto Lopes Depois o Thiago Boaneges Depois o Tratante Essa é a minha lista aqui Ah, é verdade A Jana falou lá em cima Lá, agora que eu vi Ela falou Cheguei Colocou um solzinho É verdade A Jana Tá aqui desde... Tava no começo Tá, vamos começar a puxar aqui Essa encrenca aqui Como é que tá os horários aqui Já tem quatro Cabe mais dois em cima Na verdade é mais fácil passar os quatro pra cá, né? Rotina dois Rotina dois Rotina dois E rotina dois Pronto Agora os próximos seis são os últimos Caramba Parece que eu medi Mas eu não medi, mano Deu cinco blocos de novo Olha isso Só tem que tirar o cloro daqui, né? Mudar ele de lugar É muita cagada É muita cagada mesmo O que que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer lá em cima A geração de oxigênio Eu fiz quantos pra baixo aqui? Pera aí Deixa eu Aqui deu 31 É, deu mais alto Olha lá Tá soltando ali, ó O cloro ali, ó Tem dióxido É uma bolha de dióxido de carbono Aqui embaixo, ó Aqui tá bom Aqui tá bom É isso mesmo É essa altura aqui Que eu vou fechar de vez Lá por fora eu mexo com o traje Que aí não entra dióxido de carbono Pronto Tá definido a base central Tuplicante ocioso Que isso? Tuplicante ocioso na minha base Não existe Não existe Isso não existe Bota todo mundo pra trabalhar Negativo Não vou admitir Deixa eu isolar aqui É louco, mano Duplicante ocioso na minha base Ih, rapaz Aqui, agora 16, né A partir daqui São 16 17 É isso mesmo Ok Ih, rapaz Acabou a água Agora acabou a água De verdade Agora acabou a água E aí Ah 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 Onde é que eu vou dar uma trabalhada com essa água aqui agora? Ó Se eu colocar aqui Uma aqui E a outra vai ficar ali, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jana Ah, só de sacanagem comigo Caramba, outro duplicante bom? Os três são bons Os três são bons Os três são bons Olha quem voltou aqui, ó Dos mortos Adivinha só quem voltou Ai, mano, um Esse jogo, viu Mas eu vou pegar Eu quero mais um Com construção boa Mas não pode ser o Otávio Otávio já tá na base Vai ser agora O O Mairon Cruz já foi, a Ari Nelson ou o Fernando Delão? Fernando Delão. Mais um construtor. Prioridade. Fernando Delão. Construir. É cada uma, viu, nesse jogo. Tinha que dar uma melhorada nessa I dos Dupes. Mano, a I dos Dupes é o que deixa esse jogo essa loucura, tá? Começar a comer esse dióxido de carbono aqui, né? Eu vou construir aqui um reservatório comum. Não, na verdade eu não vou construir um reservatório comum não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma célula eletrolítica de oxigênio poluído. E vou deixar ela soltar o hidrogênio lá pra cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é isso. O excedente desta água aqui. Espera aí, vamos fazer isso aqui funcionar direito? O que é isso? O que relaxa é esse? Aqui vai funcionar assim. Vai ter uma ponte aqui. Falando nisso aqui, tem que ter uma... Uma estátua aqui, outra aqui. O excedente daqui. Vai virar um cano pra cá, que vai descer até lá. Isso, aí sim. O excedente daqui lá vai remover dióxido de carbono. Vamos deixar esse negócio aqui eficiente, pô. Voltou energia, né? Até que tá esse cabo aqui. Já tá com 1.200 watts já, mano. Mas mal usa 240. Por gentileza, estou procurando um vídeo seu que fala das mudanças do MK3. Você pode me ajudar? Tem um vídeo lá que não é tão antigo assim, mano. Que foi logo quando saiu o MK3. Houve várias mudanças aí, né? Depois daquele vídeo. Mas não foi nada de tão expressivo assim, não. Ainda serve, ainda. Acabou minha cerveja de novo, mano. Não sei o que acontece. Aqui tá furado minha latinha. Tá vazando. Tá vazando. Tchau. Obrigado.